Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 68, Unidade em Jesus Cristo Enquanto assistia a uma das sessões de comissão da Associação Geral, realizada em setembro de 1904, estive sumamente preocupada com o que concerne a unidade que deve reinar em nossa obra. Não me foi possível estar presente a todas as reuniões, mas durante a noite me foram apresentadas uma cena após outra, e tive a impressão de que deveria transmitir uma mensagem aos nossos irmãos de muitos lugares. Punge-me o coração o comprovar eu que, conquanto tenhamos motivos extraordinários para elevar nossas capacidades e aptidões ao mais alto grau de desenvolvimento, conformamo-nos com ser anões na obra de Cristo. Deus quer que todos os seus obreiros cresçam até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo. Onde existe vitalidade, há crescimento. Este testifica da presença daquela. As palavras e os atos dão testemunho vivo para o mundo do que o cristianismo realiza em favor dos seguidores de Cristo. Ao realizar-lhes a tarefa de que sois incumbidos, sem contender com os demais nem criticá-los, vosso trabalho será acompanhado de liberdade, luz e poder tais que imprimirá afeição peculiar e influência poderosa às instituições ou empreendimentos a que estáis ligados. Lembrai-vos de que, quando estáis de mau humor e pensais ser vosso dever chamar a ordem toda a alma que de vós se aproxima, nunca estáis em terreno vantajoso. Se cedeis à tentação de criticar os demais, apontar-lhes as faltas e demolir o que fazem, podeis estar certos de que não fareis a vossa parte nobre e devidamente. Este é o tempo em que todo homem que ocupa cargo de responsabilidade e cada membro da igreja deve pôr todo o aspecto de seu trabalho em perfeita consonância com os ensinos da palavra de Deus. Por meio de vigilância incansável, orações fervorosas e palavras e atos cristãos, devemos mostrar ao mundo o que Deus quer que sua igreja seja. De sua elevada posição, Cristo, o Rei da Glória, a majestade dos céus, viu o estado dos homens. Teve compaixão dos seres humanos em sua fraqueza e pecaminosidade e veio à terra para revelar o que Deus é para os homens. Deixando sua corte real, revestindo sua divindade com os véus da humanidade, veio pessoalmente ao mundo para desenvolver em nosso favor caráter perfeito. Não escolheu morada entre os ricos da terra, nasceu na pobreza, de pais humildes, e viveu na desprezada aldeia de Nazaré. Logo que atingiu idade suficiente para manejar as ferramentas, contribuiu com a sua parte para o sustento da família. Cristo condescendeu em postar-se à frente da humanidade para sofrer tentações e suportar as provas que a humanidade tem que sofrer e suportar. Devia conhecer o que a humanidade tem que sofrer da parte do inimigo caído, a fim de saber como socorrer os que são tentados. E Cristo foi feito nosso juiz. O Pai não é o juiz. Tampouco o são os anjos. Aquele que se revestiu da humanidade e viveu neste mundo vida perfeita será quem nos há de julgar. Só ele pode ser nosso juiz. Lembrar-vos-ei disto, irmãos? Lembrar-vos-eis disto vós, os pastores? E vós, pais e mães, lembrar-vos-eis? Cristo assumiu a humanidade para poder ser nosso juiz. Nenhum de vós foi designado para julgar a outrem. Tudo o que podeis fazer é corrigir-vos a vós mesmos. Exorto-vos, em nome de Cristo, a obedecer a ordem que vos dá de nunca assumirdes a atitude de juízes. Dia a dia me tem soado aos ouvidos esta mensagem. Descei do assento de juiz, descei com humildade. Nunca antes foi tão necessário como agora, que nos neguemos a nós mesmos, carreguemos cada dia a cruz. Até que extremo estamos nós dispostos a dar provas de abnegação? Vida de Graça e Paz No primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, achareis a promessa de que a graça e paz vos serão multiplicadas se acrescentardes à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Segundo a Pedro 1, versos de 5 a 7. Estas virtudes são tesouros admiráveis. Tornam o homem mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de ofir. Isaías 13, verso 12. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 8. Para que lhe é dado o poder? Para nós. Ele quer que compreendamos que voltou para o céu como nosso irmão mais velho, e que o poder ilimitado que lhe é dado está à nossa disposição. Receberão o poder do alto todos quantos em sua vida puserem em prática as instruções dadas à igreja por intermédio do apóstolo Pedro. Devemos viver segundo o plano da adição, empenhando-nos por fazer firme a nossa vocação e eleição. Em tudo quanto fizermos e dissermos, devemos representar a Cristo. Devemos viver a sua vida. Os princípios em que ele se inspirava devem dirigir-nos à conduta com as pessoas com quem estamos ligados. Ao estarmos fortemente firmados em Cristo, possuímos uma força de que ser humano algum nos poderá despojar. E por quê? Porque ao fugir da corrupção que pela concupiscência há no mundo, somos participantes da natureza divina. Participantes da natureza daquele que veio à terra, revestido da humanidade para postar-se a testa da humanidade e formar caráter imaculado e irrepreensível. Por que tantos há entre nós, débeis e incapazes? É por olharmos para nós mesmos, estudando nosso temperamento, perguntando-nos como poderemos arranjar um lugar para nós mesmos, nossa individualidade, nossas peculiaridades, em vez de olhar para Cristo e seu caráter. Irmãos que poderiam trabalhar juntos, em boa harmonia, se aprendessem de Cristo, esquecendo-se de que são americanos ou europeus, alemães ou franceses, suecos, dinamarqueses ou noruegueses, parece sentirem que se se unirem com os de outras nacionalidades, perderão alguma coisa do que lhes caracteriza região ou nação, substituindo-a por outra. Irmãos, ponhais isso de parte. Não temos o direito de focalizar em nós mesmos a nossa atenção, preferências e caprichos. Não devemos tratar de manter uma identidade peculiar, uma personalidade, uma individualidade que nos mantenha aliados dos nossos colaboradores. Temos que manter um caráter, mas esse é o caráter de Cristo. Se tivermos o caráter de Cristo, poderemos trabalhar juntos na obra de Deus. O Cristo que em nós está, encontrará o Cristo que está em nossos irmãos, e o Espírito Santo consagrará essa união de sentimentos e de procedimento que testifica perante o mundo que somos filhos de Deus. Oxalá o Senhor nos ajude a morrer para o eu e nascer de novo, a fim de Cristo poder viver em nós como um princípio vivo e ativo, capaz de manter-nos santos. Trabalhai com ardor em prol da união. Orai e trabalhai para alcançá-la. Ela vos produzirá saúde espiritual, elevação de pensamento, nobreza de caráter, mentalidade celeste que vos capacitará para vencer o egoísmo e as ruins suspeitas, e a ser mais do que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se deu por nós. Crucificai-o eu, considerai os outros superiores a vós mesmos, e assim realizareis a unidade em Cristo. Perante o universo celestial, bem como a igreja e o mundo, dareis a prova indiscutível de que sois filhos e filhas de Deus. Deus será glorificado no exemplo que derdes. O milagre que o mundo necessita ver é o que une o coração dos filhos de Deus uns aos outros por um amor cristão. Precisa ver o povo do Senhor assentados juntos nos lugares celestiais em Cristo. Não quereis dar com vossa vida uma prova do que a verdade divina pode fazer em favor dos que o amam e servem? Deus sabe o que poderei chegar a ser. Sabe o que a divina graça pode fazer em vosso favor se vos tornardes participantes da natureza divina.